Música Agora eu vou ativar a antena aqui, vou ativar a 1 Música 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 Enche as faces aqui, automatico Música 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 Vou tirar ele e vou colocar mais vertinho aqui pra ficar certo. Vamos alinhar ela selecionando debaixo, SZ0, agora assistindo, SZ0. Música 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 Ficou redondo, mas agora a gente tem que tirar as vertes que não precisa. Ficou redondo, mas agora a gente tem que tirar as vertes que não precisa. Ficou redondo, mas agora a gente tem que tirar as vertes que não precisamos. Ficou redondo. Ficou redondo, mas agora a gente tem que tirar as vertes que não precisam. Ficou redondo. Ficou redondo, mas agora a gente tem que tirar as vertes que não precisam. Legenda Adriana Zanotto